Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô cansado, moído, sucumbido, esvairecido. Mas como eu hoje digo experimentar as coisas gostosas, a gente dá uma ribada, né, fubá? Eu quero que vocês arribem também, eu não aceito ninguém triste aqui no vídeo enquanto nós estivermos juntos. Quero todo mundo feliz, fubá, porque é assim que eu gosto de vocês. Hoje eu vim aqui pra experimentar as coisas que vocês mandaram pra mim no vídeo de abrindo as coisas, que veio pela caixa postal, né? Mas, ó, tá chiquérrima a mesa aqui, ó. Tá a mesa da Xuxa, querida. Acabou de pular um bombom aqui. Mentira. Gente, antes de nós começar a experimentar as coisas, então se inscreva no canal. Não tenha coração peludo, que coisa mais feia, se é uma jaguara que tá aí de candestina. Se inscreva, fubá, eu gosto tanto de saber que vocês estão tudo inscritos. Cada dia tem mais gente se inscrevendo, mas eu tô sabendo que tá fartando alguém ainda. E ela pode tá aí agora, nesse exato momento. Quem já tá inscrito, aperta o joinha também pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente, pra ele caçar a turma lombrigueta pro meio desse YouTube. Aperta o sininho, fubá, pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos experimentar essas coisas agora, que a minha boca tá aguando, fubá. Primeiro de tudo, eu vou começar por esse daqui, ó. É um chá preto de frutas vermelhas que vocês mandaram pra mim. E esse daqui eu nunca tinha experimentado na minha vida. Que cheiro maravilhoso, parece que você tá abrindo um saquinho de tangue. Esse daqui, a parte boa, fubá, é que é de fazer na água gelada. Eu já tenho a água gelada aqui, que a produção deixou pra mim. Gelada, gelada não tá, mas mandei eles colocar três pedras e meia de gelo aqui, porque senão hoje eu mandava alguém embora. E o que eu acho que é inovação, fubá, é que esse chá faz na água gelada. Não precisa tá aquela ferveção de água. Só pôr aqui na água gelada, esperar três minutinhos, que já tá pronto. O chá do ano 2000. Então vamos deixar ele coarando aqui, daí vamos experimentar as coisas, depois eu bordo pra experimentar esse chá, pra ver se ele é gostoso mesmo. Bom, vamos começar por esse aqui, fubá. Milho torrado sabor mostarda e mel. Eu nunca ouvi falar na minha vida, vocês mandaram pra mim também, chegou a aguar a minha boca. Só que como esse aqui é o salgado, então ele vai primeiro. Deixa eu abrir aqui, adoro esses negócios que tem negócio de abrir já. Tão mais fácil, preserva os dentes da gente, né? Porque o meu dente tá naquela situação, fubá do céu. Deixa eu colocar uns milho na mão aqui. Olha, fubá é milho mesmo. Tá vendo aqui, ó, a gente pensa que não é, mas é. Mas vamos ver o sabor que tem. Vamos ver. Hum, que gostoso. Gente, eu falo que eu devo ter paladar de galinha. Ai, que delícia. Nossa, ai, come esses mais três aqui. Dá pra sentir o sabor da mostarda, mas o mel não dá pra sentir não, é salgado. Caso isso era mel de abeia preguiçosa, né? Tacou sal no mel e fez a egípcia, né? Deve ser, mas ai, ficou uma delícia. Gente, eu gostei desse negocinho aqui. Com a cervejinha, vai que vai. Nem que sorte a barriga. Depois tá com uma coelhada de maizena na boca e boa. O outro que nós vamos ver, esse aqui, fubá, que vocês mandaram pra mim, ele tá escrito aqui que é de Paris. O mais perto que eu já cheguei de Paris foi Parecida do Norte, né? Eu nunca fui mais longe. Mas será que o dia eu vou em Paris, gente? Se eu for, não é você. Vocês sabem que eu não descei sozinho, né? Ó, aqui dentro tem o pacotinho. Só lá tem um escândalo de bonita, né? Podia tá com aquelas bolachas Maria Xereta aqui dentro, que eu ia achar gostoso. Só por causa da imalaxe. Mas vamos abrir aqui, espera aí. Espera lá. Ai, fubá, veio um monte de biscoitinho aqui dentro, ó. Tem de coraçãozinho, tem de rodela. Lembrou daquela música. Quero um pedacinho dela. Quero um pedacinho dela. Quero um pedacinho dela. Nem que seja uma rodela. Deixa eu comer essa rodela aqui, né? Espera aí. Hum! Gente, que biscoito gostoso! Ai, vou comer esse de coraçãozinho aqui. Só de homenagem pra vocês também. Hum! Vocês acreditam que eu fui experimentar o tar de biscoito depois que eu já era grande da minha vida? Quando eu era criança era só bolacha. O biscoito, pra mim, quando eu era criança, era quente de polvilho. Mas esses biscoitinhos aqui, é novidade na minha tripa. Aqui tem mais biscoito, fubá. Deixa eu ver. Sweet Biscuits Assortettes. Deixa eu abrir aqui, pra não ver. É bom desses biscoitos de mais chique, assim, que eles já tem até o abridor. Olha que escândalo aqui dentro, fubá do céu. Olha lá! Tem vários tipos de biscoito. Ah, vou ter que comer de inocente. Como quem não quer nada, fubá. Ai, deixa eu abrir aqui. Espera aí. Começar por esse daqui, ó. Nossa, cheiro gostoso. Hum! Sabor no céu, fubá. Que delícia! Olha, pode ser a pessoa mais amarga que for. Gravar um vídeo desse aqui, não tem jeito, você não dá risada. As minhas não brigam, estão até fazendo carinho na minha barriga, assim, ó. Pra mim mandar mais. Tô que nem gato, aqueles gatos bem angorafos. Olha, veio esse aqui também, fubá. Vamos ver o sabor dele. Hum! Derrete na boca, que nem paçoca na chuva. Agora, esse daqui, só que esse aqui tem um tipo de chocolate em horta. Ah, meu Deus do céu, olha. A boca chega a juntar um basculante d'água. Deixa eu ver o sabor. Hum! Tem sabor de prestígio, fubá. Que delícia, deliciosa. Ai, produção, eu quero que esse vídeo dure uma hora. Pode trazer mais coisas. Tome lá um caminhão de doce e me experimentar. Nem que podreça meus dedos. Olha, esse daqui. É um tipo de um negocinho diferentinho, ó. Vamos ver o sabor que tem. Gente! Ai, que louco de gostoso! Esse não tem nem como me descrever que gostoso que é. Tá além do meu paladar, parece que. Tem esse daqui, ó, que é um tipo de mirabel, mas mirabel do recheio grosso, vocês estão vendo? Que os que a gente compra no mercado hoje em dia, tá um papel. Só um sebinho de chocolate, tipo meio. Vamos ver esse. Esse sim é mirabel. Não é aquela casca de ovo com o sebo de chocolate? Ai, que delícia! Que bem que o outro mirabel no mercado é uma delícia também? Eu gosto de qualquer mirabel, fubá. Pode ser mirabel de mercado, mirabel de bandeja, mirabel de bar. Dependendo da hora, tem mirabel do chão. Não, mentira. Olha esse daqui. Nossa, é um sanduichinho de bolacha para o chocolate. Vou ter que morder, fubá. Chegando até tremedeira no meu bucho agora. Caso não brinca, não estou acreditando. Gente, que coisa gostoso! Meu Deus do céu! Veio essa daqui, ó, que parece um rabinho de porco. Mas vamos ver se ela vai ser gostoso. Olha que delícia! Gente, vem com açuquinha em volta ainda, que só que se entrar no buraco da cara, é só choro arranjar de dentro, né? Ai, mas é um berro, mas é berro com gosto, porque está uma delícia. Mais essa bolachinha aqui, ó, cheia de cravinho. Depois não espreme, né? Vai espremer no meu bucho, porque, ai, está uma delícia aqui. Nossa! Ai, se cravinho tivesse sabor, eu chupava no meu nariz. Gente, que gostoso! Ai, eu vou saindo aqui rolando nesse vídeo hoje, gente do céu. A minha coxa já está nessa grossura. A minha cintura está nesse par. Está toda retocada. O importante é que ele está feliz, né? Daí que ele põe e fica pensativo. Vocês são assim também, fubá? Às vezes eu estou aqui em casa, eu falo assim, tem que dar uma maneirada na começão de doce, nas coisas gostosas. A hora que eu vejo fubá do céu, eu vejo um doce, a hora que eu venho, eu come tudo. E pô, eu me pego no sofá, assim, pensativo, pensando assim, por que eu fiz isso? Ai, mas vai fazer o que, né, fubá? A gente come de inocente. Vamos ver essa outra bolacha aqui, ó. Isso daqui, com um golinho de café, gente do céu. Eu estou me sentindo a Isadora Regina aqui. Com 20 quilos a mais, mas estou. Que delícia! Tem mais essa bolachinha aqui, fubá, ó, que ela parece uma colchinha, mas atrás tem o tar de chocolate também. Ai, que delícia! Esse derrete na boca. Desfaz, assim, ó. As meninas lombrigas, acho que estão pensando que estão no funk. Banho de espuma! É muito legal! Elas não estão agreditando. Enquanto vai descendo as coisas, elas estão tudo de camiseta podrinha e chinela havaiana dançando. Nossa, que maravilha isso! A última da bandejinha aqui, então. Aí! Ô, zóio! Gente! A sorte que não foi pro chão, senão eu ia comer com formiga mesmo. Mas, crevo! Como vocês podem ser assim? Eu ouvi o piscar de vocês assim, ó. Meu Deus, fubá! Para de ser assim, não presta! Esse aqui é chocolate puro, ó. Com alguma coisa dentro. Vamos ver o que que é. Que maravilha! É chocolate com bolacha de chocolate por dentro. Nossa! Que gostoso, fubá do céu! É hoje que vem formiga, barata, lagartista, besorra e preata. Tudo eu lamber minha boca de noite, na hora que estiver dormindo. Eu vou dormir com a língua pra fora, assim, ó. Pensei, lembrei, ai, credo. Gente, eu comi a bandeja inteirinha que experimentei com vocês. Tem mais doce aqui pra experimentar, fubá, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou deixar pra outras coisas. Tem uma bolachinha com a mais deliciosa e tem uns bombom ali, que é tão pecado. De gostoso, parece. Mas vamos voltar aqui pro nosso chá, fubá. Já deve ter coisado aqui. Eu gosto de pegar uma colher, fubá, e acarcar o saquinho de chá, que é pra sair bem o cardo dele. Pera aí. Pronto. Sai o último ciúme dele agora. Deixa eu tampar aqui. Adorei essa canequinha que vocês deram pra mim. Cadê o sabor pra nós voltar aqui nele? É um chá preto com mais frutas vermelhas, que é mirtilo, framboesa e morango. Gente do céu. Deixa eu experimentar aqui pra vocês. Olha a cor que ficou. Ai, que maravilha, gente. Ai, que gostoso. Ai, chegou a congelar meu cérebro. Ai, que gostoso, gente do céu. Sabe por que eu comecei a beber chá? Porque quem acompanha eu faz tempo, sabe que eu já tive pedra no rim, né? Tem até vídeo aqui no canal do meu sofrimento. E daí o médico falou que era pra mim beber bastante água. Só que eu não consigo ficar bebendo água, fubá. A gente bebe, mas parece que o corpo não aceita. Daí eu comecei a beber chá. Daí eu comecei a pegar um gosto por chá, que vocês sabem que eu adoro chá agora. E eu não gosto com açúcar, fubá. Tem que ser chá puro, assim, ó. Hum, um dos chás mais gostosos que eu já experimentei. Gente, ficou mais coisa aqui pro próximo vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado desse. Eu adorei experimentar as coisas aqui com vocês. Minha boca tá com sabor de unicórnio. Tão gostoso que tá. O meu guspo tá com sabor de guspo de unicórnio. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Dê uma olhadinha então, bobo. Que você há de gostar, traga mais gente pro canal, que isso é importantíssimo. Que nós estamos crescendo cada vez mais, graças aos seis. Então, muito obrigado. Aqui do lado tem dois itens, assista um dos dois. E sorria sempre, fubá do céu, que o que eu quero mais saber é que vocês estão felizes, viu? Eu venho aqui fazer graça só pra saber que vocês ficam felizes pelo menos um pouquinho. Então, sorria junto comigo. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.